Isso aí me deu uma volta nós dois, nós três. Agora eu tô andando com a chuva do bairro lá, daí achei isso aqui, ó. Achei um monte de IP, ó. Até só conseguir carregar isso daqui. Mas olha que tronco. Legal. A minha... Até fiz um vídeo ali, eu mentalizei que precisava achar IP aí, achei. Então eu tava precisando, acabou os IPs. Tô com outras madeiras aí, mas IP tá faltando. Muito bom. E também tô fazendo esse vídeo porque tô animado, porque caminhei bastante, que dá aquela alegria, né. E aí os cachorro tomando animado. Mas eu vou mostrar aquele que abriu, ó. A louca. Abriu um anjo pra uma hora pra outra. Então me espantei. Ó, os três loucas. Olha só. Me lembra da... Calma. Luísa Militão, as cachorras. Esses cachorrinhos como erguendo meu pé. Olha só. Caminhada boa. Eu fiquei muito tempo parado, né. Eu fiquei três meses sem sair de casa, nem no corredor. Tá aí, aos poucos tô saindo, com muito cuidado, tudo, né. E agora, de cada vez, eu tô andando mais. Que daí o próximo estágio. Daí sábado eu vou fazer uns exames aí, que o médico pediu. Vou no médico do esporte. Então aí eu vou voltar a treinar. E agora eu tô... Dei pra não chegar. Porque eu tava assim, num ponto que eu não conseguia andar uma quadra, né. Agora, a cada dia eu tô aumentando uma quadra. Devo aí os dogs. Já sabe, passeio gostoso. Volto animado pra casa. Desbaratina um pouco dos problemas do trabalho. Da vida. Vai ter tão lindinho isso aqui, né. Isso, passeio adubo. Só, já fui embora. Porque é tão bonito, finalmente. Já descobri que ali pra baixo... Bom, descobri não, eu já sabia. Até dali dá pra ver. Agora que eu tô vendo que ali, tem uma pracinha ali, ó. E a pracinha é bem... Bem animada. Não, não é a Jali. É mais longe, um pouco. Tô confundindo. Mas, enfim. Bem bom. Então, é isso. É isso mesmo. Se melhor falar, se eu fazer um hambúrguer, na airfryer que eu ganhei. Adorei. Adorei. Por causa da internet, mas receio. Só pra contar. Então... Do tronco... E da loja que abriu. Daí amanhã eu vou fazer vídeo de atualização das plantas que... Que já... Que eu trouxe tirati, terceira semana. Tá bom? Um abraço pra vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like. Todos tenham uma boa noite. E até amanhecido. Porque amanhã... O que que é amanhã? O que que é amanhã é sexta-feira. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau. Tchau. Tchau.